No último dia 12 de agosto, uma enorme onda de banimento do VAC foi vista atingindo o CSGO. Milhares de jogadores foram banidos e o número de VACs aumentou drasticamente em apenas algumas horas. Muitos alegam terem sido banidos injustamente. Fato é que diversas pessoas perderam milhares de dólares em skins com essa onda de banimento. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra brincaixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. E agora vai ser só o cupom DOG. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 337. Pra quem não é meu canal, eu me chamo Rian. O bagulho é o seguinte. Backwave. WaveBan. O que é isso? Todos os dias a Valve banha algumas pessoas no CSGO, né? Pessoas que utilizam TheWall, Imbot, TheHope, Script, enfim. Todo dia, hackers são banidos no CSGO. Porém, existe a BanWave. O que é a BanWave? É quando, em um dia em específico, milhares de pessoas são banidas. Milhares, 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 milhares. E por que isso acontece? Não sabemos. Tipo, é alguma coisa que a Valve faz, tá ligado? Alguma alteração ali no sistema que pega um monte de safado e muita gente acaba sendo banida, tá ligado? Admito, muita gente é banida injustamente. Porém, a grande maioria, ou quase todos, não sei, pelo menos os que eu conheço, assim, né? Que foram banidos injustamente. Quando eles contatam, né? O suporte, o VAC é removido. E, mano, o que muitos não sabem é que quando uma conta é banida, quando uma conta toma VAC, VAC Ban, que é o banimento pelo VAC, né? Que é o negócio ali, enfim. Quando uma conta toma VAC, ela não só não pode mais jogar CSGO em servidores da Valve, eu acho que nenhum outro servidor, bem como ela também não pode mais trocar na comunidade, ela não pode mais vender os itens, nem nada, tá ligado? A conta dela é, ó... Corte rápido. Não cortada. É cortada, é travada. A conta dela é travada. Se ela não pode trocar, todos os itens que ela tem já não vale mais nada, porque ela não consegue trocar, ela não consegue vender, tá ligado? Não consegue dar pra... Enfim, os itens se tornam um nada. Aí dá pra fazer. Quando eu falo um nada, vocês, tipo, tiram eu, não sei, né? Não sei. Ou não, deixa a minha cadeira aqui, tá ligado? Não, foi, mas esquece a porra. Preguiça. Eu tenho certeza absoluta que quando você tá jogando um comp, e tem um cara muito suspeito no time adversário, se você abre o perfil do cara e nota que ele tem uma faquinha, né? Ou diversas skins legais, uma skin legal, enfim. Se você percebe que ele tem um inventário consideravelmente caro, você já pensa assim, putz, você acha que ele não cheita? Ele não cheitaria com esse inventário? Realmente. Tem gente que não cheita por conta do inventário que tem. Não é o meu caso. Eu não cheito porque eu não sou um cuzão mesmo. Enfim, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já fizeram esse pensamento, né? Esse raciocínio de, ah, o cara tem skin, então ele não vai chitar. E é um pensamento errado. Porque, mano, tem muita gente que cheita com um hack premium, tá ligado? Confia demais no cheat, tá pagando caro no cheat, confia demais nele, cheat tá com skin, tá ligado? E essas pessoas sempre acabam se fudendo. Sempre. Se uma ainda não se fudeu ainda, um dia ela vai se fuder. Nessa última wave aí de banimentos que teve, diversas pessoas, diversos colecionadores de skins, diversos perfis com skins extremamente caras, foram banidos. Então, milhares de dólares aí, que estavam aplicados no jogo CSGO, foram por água abaixo. Enfim, vamos falar sobre isso daí. Beleza? Vou mostrar alguns perfis pra vocês. É, guys, eu tô num site aqui que é o Zoner Bot. Eu consegui aqui encontrar alguns perfis na Steam que tomaram vac nos últimos dias. Eu quero começar por esse perfil aqui, que tomou um vaczinho um dia atrás. Tá maluco? Será que o cara tem skin? Olha os comentários aqui. F, F, F. Hehe, o cara rindo da cara dele, tá louco. Não é à toa, rapaziada. Olha o perfil do mano. Na primeira página aqui, já dá pra notar uma Fire Serpent, uma Glock Fade. Dois itens extremamente caros. A Fire Serpent e Minimalware. A Glock Fade é Factory New. Segunda página, Dragon Lore, rapaziada. Minimalware com float 0.10. Float, é, razoável pra Minimalware. Mas é uma Dragon Lore Minimalware, cara. Pelo menos aí uns 4 mil dólares. Essa é a M4A4, StatTrek Paladino Real. É Factory New, né? Factory New, StatTrek, sabemos que é carinha. Bem cara, por sinal. Uma Vulcan Factory New. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Terceira página, quarta, quinta, sexta. O cara, mano, o cara tem itens bons. Agora, a próxima página surpreende. Mano, o que é o retardado que chita com 5 facas no inventário? Duas fades. Outra Fire Serpent ali, mano. Não dá pra acreditar não. Olha... Ah, eu não tinha visto isso. De verdade, eu não tinha visto isso. Olha quanta faca, mano. Ah, mano, olha quanta faca doper, papito. Que que é isso? Tudo isso, mano. Já era, tá ligado? Já era, rapaziada. Pode ser que ele seja desbanido? Pode. Mas a chance de não ser é bem maior. E outra Fire Serpent aqui, meu pai amado. Será que eu consigo contar quantas facas ele tem? Mano, eu contei 66. Pode colocar uma margem de erro ainda sem a faca pra caramba. Segundo site, o inventário dele vai em torno de 34 mil dólares. Convertindo para reais, cerca de 182 mil, mano. Quase 200 contos. Olha esse outro aqui. Outro mano que vem da Ásia. E o bando dele já tem 24 dias, viu? Eu acho que esse, mano, já não é mais desbanido. Ih, rapaz. Cinco páginas. Pela primeira página, vocês já notam aí que ele é um idiota, né? Pra ter tomado o bando nessa conta. Aqui tem Raul, tem Fire Serpent, tem Block Fade, tem Faca Lord, tem Faca Doppler, tem Faca... Mano, Marble Fade. Que que é isso? Só essa P90 já é cara pra caramba. Custa uns 200 dólares. Segunda página. Um monte de item raro, um monte de faca. Cara, que dó, mano. Olha, Desert Eagle, Blaze. Fire Serpent que eu conforme. Que que é isso, mano? Ah, de verdade, tem que ser muito retardado. Tudo bem que ele pode ser um ricaço e tudo isso aqui não importar pra ele. Sim, tem essa possibilidade. Mas eu ainda acredito que é um daqueles caras que sempre cheatou, achando que nunca seria pego por conta de talvez estar com um cheat premium, tá ligado? Enfim. O inventário deles aqui, segundo o site, vale em torno de 27 mil dólares. Cara, hein? Esse maluco da Indonésia também foi muito falado. O banimento dele já tem dois dias. E ele privou o inventário. Mas era um inventário muito caro, rapaziada. Muito caro mesmo. Esse aqui vai fazer um mês de banimento. Não tava dentro da Wave, né? A Wave aconteceu há dois, três dias atrás. Enfim. É um ban recente. Olha isso, mano. Olha que dó. Primeira página aqui do inventário. Uma medusa e uma fire serpent. Vamos rodando. Vamos chorando. Ah, dava pra mim antes, pai. Tomava o banão. Olha, quanta chave. Que que é isso, mano? Também encontrei na internet essas prints de um determinado perfil do Japão. Com diversas skins legais. Mas tive aí de cerca de 15 mil euros, né? O valor, pô, muito alto. Lembrando que esses sites, né? Que estimam valores, eles sempre erram muito pra baixo. Enfim. Só com essas imagens, podemos notar diversas skins extremamente caras, tá ligado? Tem Crimson Web, Gamma Doppler, Doppler, Marble Fade, Fade, Slaughter. Você é louco? Fire Serpent, Poseidon. Encontrei essa print no Twitter, mas não reconheço o perfil. E esse outro aqui, que tem inventário avaliado em mais ou menos 20 mil euros. Dá pra ver ali, rapaziada. Uma Fire Serpent Stat Trek. É um item muito caro. Caramba de lore. M9 lore. É, mano, muita faca. É muita faca. De verdade. Eu que me cuide. Mentira, não cheito. Será? Não, eu não cheito não, rapaziada. É o meu inventário, você louco. Será? Não, tô brincando. Alguém vai levar a sério. Alguém vai levar a sério achar que eu realmente... Enfim, gás. Mandei pra ele botar forando. Rapaziada, é isso, mano. Vai que o Wave aconteceu. Muita gente foi banida. Eu acho que isso é bom. Acho não. Tenho certeza. É ótimo, tá ligado? Eu baixei Valorant recentemente. Joguei um pouquinho. Só de você ter a sensação de estar jogando no mundo ali onde... Não vou dizer que não existe hackers. Mas dá pra comparar com o CS, né? Não dá pra comparar. Só de você jogar no mundo onde, na teoria, a chance de você encontrar um hacker é bem pequena, mano. Tá ligado? Você já tem outra visão do jogo. Você já curte muito mais. Você já se estressa muito menos. Você começa a admirar o adversário que tá jogando muito. E não passar raiva por conta dele, por talvez ele estar cheatando, tá ligado? Você só passa raiva com o time, enfim. E é isso aí, gás. Cuidado, não cheatem. Com skin ou sem skin, não cheatem. Não é legal. Não faz bem, tá ligado? A parada é ridícula. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 19h. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Obrigado pra quem achou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. E, falou! E, falou! E, falou!